...valendo! Globo carregado, embaralhando, 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola marrom 44, marrom número 44. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos na dupla cena, boa sorte! Bola azul 45, azul número 45. O globo girando você, chamando a sorte chegando. Bola verde, número 33. Verde 33. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Loterias Caixa, já pensou? Bola amarela 42, amarela número 42. Ainda faltam 2 números. Você ganha prêmio acertando 3, 4, 5 ou 6 números na dupla cena. Bola marrom 24, marrom número 24. E pode ser agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola rosa 06. Rosa 06. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas. 44, 45, 33, 42, 24 e 06. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Agora, vamos ao procedimento de reabastecimento do globo número 3. Diogo, nosso colega da Caixa, por favor. Mariana, nossa garota da sorte. Por gentileza. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena serão recolhidas. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo. Para procedermos no segundo sorteio da dupla cena, hoje, o concurso 2618. A nossa transmissão segue ao vivo, direto do Espaço da Sorte em São Paulo. Você conferindo cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Procedimento concluído. Vamos seguir. Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Globo ligado. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado em Paralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começando o segundo sorteio da dupla cena. Bola vermelha, 11. Vermelha, número 11. Na sequência da dupla cena, tem Kina. Boa sorte para você que apostou. Bola azul, número 05. Azul, 05. Amanhã, às 8 da noite, tem sorteio da mega cena. Aposte e boa sorte. Bola branca, 50. Branca, número 50. Foram sorteados três números. Faltam três. Você ainda tem chances. Bola preta, 47. Preta, número 47. Dupla cena com sorteios às segundas, quartas e sextas, a partir das oito da noite. Bola verde, 03. Verde, número 03. E agora vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola preta, 37. Preta, número 37. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. A bola ficou parada ali na base do globo. Segue válida. O número válido, normalmente. Vamos confirmar, então, as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. Concurso 2618. Confira comigo. 11, 05, 50, 47, 03 e 37. Os auditores confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.